Piauí Olha o sincrono põe aqui, ó Ei, tu vê? Ele me botou uma foto do Regi da Fabiola no TFO Piauí, mano Vou botar uma pasta pra ver como é que tá o áudio A gente tá ligado demais Só no Facebook pra ver como é que tá Show galera, boa noite Boa noite a todos os internautas Pronto, top Alô, torcedor boveagense Ligadinho aí na página do Futebol Amador de Boveagem Estamos aqui falando diretamente de Catunda Na estreia do Galo do Sertão Do 50º Intermunicipal de Futsal Você já começa a compartilhar nossa live aí Pra todos os grupos de WhatsApp Todas as páginas aí no seu perfil no Facebook Tá certo? Tá no Instagram também? Tá no YouTube também, Marcelo? YouTube, YouTube Também tá no YouTube, viu? Lá na FABV Se inscreva e compartilha aí Esse link Daqui a pouco boa viagem em Catunda Se enfrentando pela primeira rodada do Intermunicipal 2023 Catunda vem com o jogador número 10 de Abreu Muito conhecido no futebol O número 3 Joel O número 7 Alan O número 13 Marlon 14 É o Ronaldo O número 1 goleirão Rafael O número 2 É o outro goleirão Nenê Já o número 5 é o Davi O número 6 é o Felipe O número 12 É o Louro O 9 é o Alex E o 9 é o Borracha, Marcelo Conhecido Borracha Também tá ligadinho aí com a gente O Danilo vai com a 4 E o Jefferson Com a número 15 O treinador é o Ricardo E aqui rapaz Tá num clima Tipo argentino É fogos Isso, libertadores Fogos, bomba a todo momento E aqui do meu lado Quem tá acompanhando É o presidente do Boa Viagem Esporte Clube Daqui a pouco a gente vai ouvir as As palavras do Bruno Acompanhando aqui o Galo do Sertão Na estrela do Inter Municipal 2023 Marcelo Mestre tá um pouco Oco né Mas daqui a pouco a gente vai falar também Vai comentar aí Sobre o jogo Catunda Que vem jogando aí pela segunda vez O Inter Municipal de Futsal Boa Viagem já tem já uma larga experiência Com o Futsal Vem aí tentando a sua primeira vitória Fora de casa A quadra É muito boa aqui A quadra de jogo né Bem pintada Não é muito pequena Dá pra jogar Um futebol Um Futsal De primeira linha Aqui é um Tipo lá bomboneira Viu que o torcedor fica em cima mesmo do alambrado Dando aquela pressão Espero que os nossos jogadores Marcelo Não sinta aí Essa pressão Pela Torcida Catundense Eu acho que é Catundense É o gentílico da cidade De Catundense Já é oito horas Já vai Já deu aí o seu último apito Para o aquecimento Daqui a pouco a bola vai rolar Bruno Você tá aqui do meu lado Bruno qual a sua expectativa Como presidente do Boa Viagem Acompanhando aqui o O Galo do Sertão Na Estela Intermunicipal 2023 Pai do futebol Amador de Boa Viagem Boa noite Boa noite Boa noite a todos que nos assistem né A expectativa é das melhores possíveis É um clima aqui meio Meio intenso né Meio em cima Tocida Não que seja muita gente Mas É bom a gente se jogar assim mesmo Quando a gente tem esse clima A expectativa é das melhores possíveis Estive acompanhando ali Os momentos antes Os jogadores estão com vontade Esperando a gente fazer a nossa melhor campanha No Intermunicipal Que é Conseguir o título né Já que a gente já chegou É uma equipe apresentando Boa Viagem Já foi vice-campeão A gente espera agora E a gente Seria o começo Da nossa melhor campanha Que venha com o título né Confio no nosso grupo Confio na minha comissão técnica E se Deus quiser Vai dar tudo certo E a gente vai sair com uma vitória Hoje daqui Ô Bruno Com essa nova reformulação Do Boa Viagem Esporte Clube né O novo Boa Viagem Como já foi aplicado É Foi unida aí As duas categorias né Futebol e Futsal em uma só É exatamente As categorias que Que As modalidades que Que foram aparecendo ao longo do tempo É Com a falta do futebol de campo A gente Agradeceu todos ao Boa Viagem Esporte Clube né Assim como Futsal Como Feminino Essas coisas que vão aparecendo A gente vai Vai ser tudo agregado Ao Boa Viagem Esporte Clube E A gente espera Que a gente faça uma bela campanha No intermunicipal Esse ano Que é pra que Ano que vem a gente Dar um passo mais a frente E jogar O Cearense de De Futsal É isso aí Foram as palavras do presidente Do Galo do Sertão Bruno Popmel Marcelo Mestre Você que vem acompanhando O Futsal Boa Viagência há muito tempo Um dos mais apaixonados Pelo Futsal Boa Viagência Não Boa Viagência Mas pelo Futsal em si O que esperar Dessa abertura como hoje Pois é John Boa noite Boa noite a todos os internautas Através do Campeonato Boa Viagência Futsal né Que surgiu a página Futebol Amador de Boa Viagem Cobrindo o Campeonato Boa Viagência E hoje Um grande jogo Entre a equipe Catunda Equipe local Equipe formada por jovens né Como o Diabreu Como o Gole Entre outros Veteranos Jogadores já rodados Jogam no campo também E agora estão se adaptando Na quadra Mas são jogadores que jogam bem Inclusive Eu acompanhei o amistoso deles É... Que eles fizeram contra a equipe Do Resenha De Nova Russa Desempenharam um belíssimo Futsal Dentro de quadra E agora Vamos ter aqui o jogaço Agora Vai enfrentar aqui Do Boa Viagem Equipe de rodagem É... Já se classificou Em várias competições Inclusive no último Termo Municipal É... Foi eliminado pela equipe Maranguapo né Equipe Maranguapo Com vários jogadores Como o Índio Como o Diogo Como a Finha Entre outros Mas o Boa Viagem Hoje faz a sua estreia aqui Se Deus quiser levar os três pontos pra casa É isso aí Daqui a pouco a bola Vai rolar aqui em Catunda Enquanto eles não vêm Marcelo Dar o show A gente vai deixar vocês com as imagens da quadra Daqui a pouco a gente volta A conversar com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Viagem Wanderlain É... Obrigado. 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 Ninguém pra tirar foto no avião lá dentro, né? É tipo, o carro tira daqui o Ka-1, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?